A parte da minha prática artística tem sido inserir a voz do cidadão em lugares onde ela não necessariamente pertence. Por exemplo, põe mensagens pessoais num veículo geralmente utilizado para sinais de trânsito. E aqui nesta exposição resolvi introduzir quase que uma memória, uma versão pessoal da história, uma voz individual no contexto que é 100 anos de memória de um processo político e social em Portugal. Todo o trabalho parte de um acontecimento que teve lugar ainda este ano, a 8 de maio, numa localidade pequenina, que nem chega a ser uma freguesia, que é a Comunidade da Ribeira Seca, em México. E na história do pós-25 de Abrilho da Madeira há uma figura incontornável e dominante, eu acho, em termos do imaginário das pessoas, que é o Padre Martins da Paróquia da Ribeira Seca, em México. Que é uma comunidade que tem estado em resistência sempre e continua até hoje. Portanto, este trabalho é, no fundo, um retorno meu, um agradecimento para com essa comunidade, porque acho que foi a comunidade que me inspirou como criança e como jovem na Madeira. A minha experiência, eu como artista nascido em Portugal, para mim, o criador português que mais me marcou foi o Zeca Afonso. No sentido em que ele conseguia misturar um caráter antigo e arcaico da cultura portuguesa, usando canções tradicionais e palavras arcaicas, usando ritmos africanos e brasileiros. Portanto, tinha uma consciência de Portugal como, no sentido de pessoa, da língua portuguesa. E também uma pessoa, falou no Euromarché, uma pessoa que recusava, claramente, uma certa ideia de progresso capitalista europeu, que está cada vez mais próximo de nós. E lá na Madeira, o Padre Martins tinha, as histórias que se contavam dele, tinha muito deste caráter quase que mítico e fantástico de um personagem, de uma canção do Zeca Afonso. O que aconteceu, pelo que eu entendi, é que, visto o Papa vir a Portugal, Ratzinger, o Bispo do Funchal pediu que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima percorresse toda a ilha, uma espécie de uma gincana religiosa, em que há 52 paróquias. E a imagem iria a 52 paróquias, os crentes rezam e vão embebendo a imagem daquela energia que depois o Papa sentiria ao ver a imagem. Só que foi decidido que esta estátua não poderia ir à paróquia da Ribeira Seca, porque o Padre que lá está, que é o Padre Martins, está suspenso, há de divinas. Portanto, ela está suspenso, acho que por vontade de Deus, há 34 anos. Ele não sabe de que é que é acusado, nunca lhe foi dito de que é que ele é acusado. Só que esta suspensão não se traduz na realidade em ele não estar na igreja, porque, por isso, simplesmente a população não deixa que um outro padre lá entre. Em 1985, houve um cerco policial à igreja. A igreja foi ocupada por polícias durante 18 dias. A população reagia fazendo um cerco à igreja. Portanto, durante o dia, as bordadeiras, havia os polícias dentro da igreja e à volta da igreja. Depois, fora dos polícias, um cerco, um círculo de mulheres a bordar, durante todo o dia. E à noite, as bordadeiras eram substituídas pelos maridos, portanto, de 24 horas. E eles dizem que ao fim de 18 dias a polícia se cansou e se foi embora. E pronto, portanto, o meu trabalho, de certo modo, é um retrato desse momento, um retrato da hierarquia, da igreja. Pelo menos, em termos do que se passa lá na Ilha da Madeira. Então, houve muitas cartas ao leitor que a passar o Diário de Notícias, indignado a escutar o que se tinha passado na Ribeira Seca. E uma dessas cartas, uma paroquiana da Ribeira Seca escreve uma carta que diz que isto é apenas mais um episódio em tanta infâmia que foi feita contra aquela pequena população, que ela não compreende porquê, mas que isto o povo não esquece. Ela refere-se ao facto de, literalmente, lhe terem virado as costas, inclusive a representação da mãe de Cristo, virou-lhes as costas. E eles, portanto, ela acha que eles não querem esquecer isso. E é no contexto dessa indignação dela que, de certa maneira, surge este meu trabalho. É difícil, aos poderes instituídos, não cair na tentação de ignorar a ver se desaparece. E que foi o caso, portanto, de ignorar esta comunidade na passagem da imagem peregrina da Nossa Senhora de Fatma. E depois, quando recebi o vosso convite aqui dos serviços educativos do Museu de Serralos para trabalhar com comunidades da zona metropolitana do Porto, pensei logo em trabalhar com a comunidade do Aleixo. A minha reação da Câmara, acho que foi perentória, que isso é um bairro para esquecer, é um bairro para deitar abaixo. E não vale a pena trabalhar com quem lá está, porque quem lá está são já, mais ou menos, fantasmas. Depois disso, tentei trabalhar diretamente no tecido urbano da cidade, com o Oscar Faria. Nós passeamos pela cidade, tentamos identificar várias paredes. E depois, também, nesse processo, ficamos a saber que as paredes da cidade do Porto pertencem às agências publicitárias. E tudo mais é mais ou menos ilegal. Acho que foi uma notícia que surpreendeu a todos, incluindo o topo da hierarquia administrativa da Fundação de Serralos, que se empinhou bastante e foi-nos permitido pintar uma tela que irá ser pendurada na cidade do Porto. Mas, de qualquer maneira, ficou claramente... Para mim, ficou claramente o sabor, ou a noção de que o espaço de comunicação com o público está restrito aos choques, às entidades que eu chamo de mercenários, que são os mercenários da comunicação. O ponto mais doloroso de todo este processo foi quando a Câmara nos impediu, tentou impedir que fizéssemos um trabalho de, claramente, embelezamento de um espaço público destinado a ser utilizado por crianças. Está por escrito uma decisão da Câmara do Porto que diz textualmente que já havia entrevistas artísticas suficientes nesta escola. Nós falamos com os empregados da limpeza, com os professores, com as dinamizadoras, animadoras do recreio das crianças e, pronto, nenhuma teve o mínimo de hesitação. Achavam que era claramente... que o espaço público da escola era claramente passível de ser melhorado, não é? E nós acabámos de fazer uma intervenção lá, uma pintura, com um grupo de jovens que foi espetacular. Aplicaram-se muito para além do que lhes era pedido.